Galera, aqui é o Daniel e hoje a gente vai jogar mais uma partidinha de Stumbleguys Junto comigo, né galera? E galera, a gente pegou umas skins especiais O Daniel comprou um passe, mano, ele tá com soco de fogo, mas eu peguei na cagada, peguei na sorte, velho Olha, eu tava aqui, eu girei a roleta fumaça, gente galera, baseado Daí eu ganhei o cara lá da fumaça, de um especial E galera, eu comprei o passe, ó Coletei tudo ontem, tá, vou criar Ih, galera, hoje a gente vai jogar Stumbleguys, né Cria aí, mano Meu, olha Ah, os caras entram Entrou, olô, Loidinotex, eu vi, você viu? Eu não sei se foi o Loid Pois sim, eu vi o nome, Loidinotex Ah, galera, quantos amigos que você tá, ô Daniel? Eu tô com 23, eu acho Ih, galera, eu tô com 28 Eu tô formando amigo, Daniel, sabe, onde está, você tá cara Já que chegou essa navalização, mano, pra quem não sabe, você é tipo, meio que Eu posso ficar pelo código, daí se o cara não for seu amigo, você pode adicionar ele Não precisa ser pelo código Tô já perdendo Ah, tem isso É porque eu não vou zoar, não vou zoar Vai, rap Rap Nossa Pega puro Ah, o Loidinotex tá estranhando nós, hein Sim, mano Ô, Garela, a gente vai jogar mostrando aqui o que a gente ganhou, né Ô, rapaz Criei Peraí, eu vou ver o anúncio do Loidinotex meu pai Entra logo, senão vai entrar gente no seu lugar Vem Me convida Tô te convidando Aê, agora ele também tá aqui Aê, vou entrar automaticamente Entra logo Eu já entrei, seu padre No meu grupo? Sim Oxe, você não tá aqui É smoke agora, não dá pra te ver E Garela, eu esqueci, mas deixem o like Ative o sininho e se inscreva no canal E é isso E Garela, se acabar o vídeo é porque tô sem espaço, né Eu sou pobre Sou pobre Hoje tu entrou? Cadê tu? Ah, tu perdeu Eu sei que tu perdeu Bora, é só nós dois Mano, o que é esse trapeuzinho que te convidou? Eu não sei Acho que é a partida normal Eu te convidei, Pedro Iniciei também Morri O Garela Ele ganhou a cisquinha aqui, ó Ele é esse daqui, ó Eu sou esse daqui, ó É o que é o que é esse daqui É o... É esse daqui que tá com o esquim de carnaval Ah, gente Pra quem joga ex-tabogais Na loja Tem um presente grátis de carnaval É... Hã? Sim Tem um presente grátis Que é esse aqui de carnaval Eu resgato Ah, no passions Ele vai ver Colocar só Tá, botar nele Convidei e iniciei Entrou? Entrou? E ô Garela, hoje a gente vai fazer 7 minutos no Black Dash Galera, quando iniciar eu falo tchau Fala galera, voltamos Por que que isso aqui é pausado, Daniel? Até, era até O que eu tô fazendo, velho? Você viu, mano? Eu dei dois pulos Mano, o bombado, tipo, você dá um bombado aqui, o cara vai parar aqui, tá ligado? Bem aqui Lá de Natak, só de Earth Oxi, não foi? Agora foi Não foi? Porque eu vi ele, porque ele ficou preso no bloco duplo Mano, eu já fiz NDK no espinho Ô galera, quando iniciar eu volto Fala galera, voltamos aqui Tu tá com cronograma? Não Eu também não Eu perdi Por que? Não sei Arrisca a traca Esse aqui é ruim de fazer rápido Então troca, ué Tá, eu vou de ninja Vai, vai Criei Galera, quando começar eu volto Fala Você não entrou, vai dar certo? Sim Fala galera, voltamos Opa, que é bombado? Ele também tem só Você esqueceu, né? Eu sei Acho que eu tenho Crito Dei Calma, deixa Não Ah, mano Mano Que cara chato Eu não vou convidar ele Tá bom, convida só eu e o Lorde na tete Esse cara não merece vir com a gente Né? É Ah, filho, convidei todos Se ele entrar, eu tiro ele Tá Tirei Comecei, ele não vai entrar Galera, daqui a pouco eu volto Fala galera, voltei aqui Ah, mano Ele entrou Deixa eu Deixa Esse cara é chato Como que não Vai Vou dar bloco, pera Toma Toma Ruim Toma Vai Galera, quando começar eu volto Galera Galera Voltei aqui Galera, voltei aqui Né? Vai Calma Eu dou Eu dou bombado Boa É que bombado Quer em tudo também Nossa, mano Que soco é esse? É bombado Você dá um pulo Você dá um pulo e só que desce Não, não é pra começar a partida normal não Coisa que eu começo Então galera, quando eu começo eu volto Galera, voltei aqui, né? Né, galera? Voltei, né? Eu sou bom demais, né? Galera É a Letícia, mano É o Bairzir Aqui Perdemos O Ladinatex ganhou Mano, partida mais rápida do Estabagás, tá ligado? Hoje, quando eu criei o grupo Eu entrei e começou do nada O que que aconteceu? Calma, deixa eu ver o que que aconteceu Oxi Entrou um cara com Oxi Oxi O que que aconteceu? Eu criei E eu entrei com um cara nada a ver Ah, sim Já aconteceu comigo Vou dar bloco, pera Debombado Eu não quero Mas que coisa Tá descarregando Tá, eu vou só Estão rafes aqui Ah, não foi Galera Quando eu começar, eu volto Voltei, galera O Ladinatex tem um montão de gente Um montão de gente, tá ligado? Hoje, eu dei soco no ar Não vai perder aí, né? O Ladinatex tem um abraço, cara Calma aí Calma aí Eu vou empurro Eu vou dar coração, né? Peraí Peraí Peraí, passa aí Peraí 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 Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Então, tchau